A Caixa começou a pagar nesta sexta esse auxílio emergencial do nosso dinheiro para beneficiários do Bolsa Família. Final 1, número do NIS Final 1. A Jéssica Cruz vai nos trazer mais informações. Agora desejando a você, boa tarde, mais uma vez aquele roteiro, hein Jéssica, mais que manjado. Muita aglomeração, as pessoas desesperadas em busca do auxílio que é emergencial. É uma emergência. Seja bem-vinda mais uma vez e boa tarde para você, querida amiga. Pois é, Sérgio, boa tarde, né? Mais uma vez, né? Aglomeração, filas, duas filas aqui na Caixa Econômica Federal. Pessoas que com a chuva acabam se aglomerando ainda mais porque chegam outras pessoas que estão fugindo. Aqui tem uma cobertura. Então é inevitável, né? Que as pessoas não fiquem umas próximas das outras para evitar tudo isso. Bom, acontece que como você falou, hoje é o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família. O NIS 1, de número 1, recebem hoje. E em abril a previsão é de que mais de 10 milhões de brasileiros que estão inclusos no Bolsa Família também recebam o auxílio emergencial. Ao todo, mais de 2 bilhões de brasileiros devem ser beneficiados com o auxílio emergencial. 2 bilhões de brasileiros que fazem parte do Bolsa Família. E o que chama atenção é que 50% desse grupo é justamente as mulheres, né? As mulheres que devem receber um valor de 375 reais. Outras pessoas recebem parcelas de 250 reais. E um milhão, mais de um milhão de pessoas recebe uma parcela de 150 reais. Aqui a gente percebe que a movimentação diminuiu até um pouco mais agora. Porque mais cedo tinha muito mais gente, né? Muitas pessoas já começaram a ser atendidas. Mas o que chama a atenção, Sérgio, é que esse pagamento foi liberado em aplicativo, né? Nessa poupança digital da Caixa Econômica. Então a previsão é que os saques só comecem mesmo já no finalzinho de abril. E eu vou falar sobre isso, mas é importante a gente falar também desse calendário do pagamento dos beneficiários do Bolsa Família. Que a gente vai chamar agora, inclusive, aqui na tela. Para o NIS, no final 1, a gente tem o pagamento hoje, sexta-feira, 16 de abril. O NIS com o final 2, na segunda-feira, 19 de abril. O NIS final 3, na terça-feira, dia 20 de abril. NIS final 4, quinta-feira, 22 de abril. Na sexta, recebem o NIS com o final 5. O NIS com o final 6, recebem no dia 26 de abril, segunda-feira. E aí o NIS com o final 7, dia 27 de abril, na terça. O NIS com o final 8, no dia 28 de abril. NIS com o final 9, dia 29 de abril. E o NIS com o final 0, no dia 30 de abril. E no dia 30 de abril, o governo federal antecipou, então, os saques da primeira parcela do auxílio emergencial para aquelas pessoas que são nascidas no mês de janeiro. E aí tem todo um cronograma, porque a previsão era só para começar no dia 4 de maio, esses saques. E o governo federal resolveu antecipar. Você lembra que da outra vez que eu vim aqui na Caixa Econômica, Sérgio, a gente falou da situação de algumas pessoas que não têm acesso à internet, não têm acesso ao aplicativo. E aí não tem como ter acesso também a esse dinheiro que só é liberado no aplicativo da Caixa Tem ou nessa poupança digital que é justamente na Caixa Tem. Então não tem como essas pessoas movimentarem o dinheiro. Elas precisam ir, sim, até a agência. Por isso que muitas vêm aqui, por isso que muitas têm dúvida. Eu já recebi, deveria ter recebido lá no dia 6 de abril, mas não posso sacar. Então muita gente tem dúvida porque não tem acesso à internet. E aí eu chamo a atenção de novo para essa fila, desse lado aqui que a gente vai mostrar, justamente do lado direito, do meu lado direito da Caixa Econômica Federal, a gente vai mostrar aqui a fila de pessoas. Claro, tem outras pessoas aqui que vão resolver outros problemas, precisam pegar cartão, precisam liberar senhas. E outras estão aqui justamente por conta da dúvida. É uma fila extensa. A gente só pode mostrar aqui parte dela, uma outra parte a gente não pode mostrar. Por conta da chuva está chovendo bastante, a gente tem que ter cuidado com a equipe, com o equipamento, enfim. Mas é uma fila extensa que se forma aqui, desde cedo, nesta agência, né? Além das outras agências da Caixa Econômica Federal. Sérgio? Ô, Jéssica, muito obrigado. E esse é o nosso trabalho primordial em informar, em prestar serviço, esclarecer. Você colocou muito bem. É isso. Atenção total às datas. Coloca, por gentileza. Obrigado, obrigado, querida Jéssica. Muito obrigado. Coloca, por favor, aqui no telão, aquela tabela com as datas específicas, o calendário de pagamento para quem é do Bolsa Família. Por isso que é muito importante você nos acompanhar. O quanto é bom você estar conosco, o Balanço Geral tem essa preocupação constante em informar, em prestar serviço para você. Então, esse é o calendário de pagamento. Isso aqui é importante, ó. Essa informação. Para quem é do Bolsa Família, para quem tem esse benefício específico, o Bolsa Família, e se encaixa nesse benefício específico, ok? Vamos lá? NIS final número 1, 16 do 4, sexta. NIS final número 2, 19 do 4, segunda. NIS final número 3, 20 do 4. A próxima, por gentileza, o NIS final 4, 22 de abril. NIS final número 5, 23 de abril. Observa a sequência. NIS final número 6, 26 de abril, segunda-feira, quinta, sexta e segunda. De novo, de novo ali, ó. NIS final número 7, 27 de abril. NIS número 8, 28 de abril, terça, quarta-feira. NIS final número 9, 29 do 4, quinta-feira. E finalizando o NIS final número 0, 30 de abril, sexta-feira. Isso é muito importante. Muito importante.